Agora a nossa terceira receita vai ser com esse ingrediente aqui, que é a nossa protagonista. Aqui é quinoa ou quinoa? Pode ser os dois, quinoa ou quinoa. E é um bom ingrediente para quem está fazendo dieta, quer mudar a alimentação mais saudável. Por quê? Uma fonte de fibras, tem proteína, você não usa farinha, por exemplo, uma farinha de trigo, que é só carboidrato simples, então aqui você tem proteína, carboidrato, fibra, então vai te ajudar no intestino, vai te dar saciedade e não vai ter aqueles picos de insulina no sangue. Legal, então com a quinoa ou quinoa, a gente vai fazer um pãozinho. A gente vai bater o ovo. Tipo o que a gente fez na primeira receita. Isso, vai bater ele até ficar com uma espuminha. O grande lance é essa espuminha, para ele ficar mais aerado. Não precisa tirar a gema, tem um polêmico aqui, a gema também é gordura e tal. Tem que acabar com isso, são gorduras boas para a saúde, então se você diminuir o carboidrato, que é o vilão hoje em dia, que as coisas mudaram bastante, e colocar gordura boa, proteína, fibra na alimentação, carboidratos complexos, você está se alimentando melhor. É isso aí. Aqui, está vendo que já tem uma espuminha. Verdade, umas bolinhas de subido. Ficou bem aerado, para o pãozinho ficar bem fofinho, porque aqui a gente não vai usar o glúten, nem o espessante, nada para ficar ele macio. Então a gente vai usar o que a gente tem aqui em mãos, né? Legal. Aí aqui vão ser duas colheres de sopa da quinoa em flocos. Ok. Direto no ovo. Direto no ovo. Dá uma mexidinha. Quem gostar daquele pãozinho mais salgadinho, pode colocar o sal, adicionar um pouquinho de sal. Eu não coloco nada, eu gosto dele sem nada. Depois disso? Depois disso, aqui é o fermento em pó mesmo. Uma colherzinha de chá, assim? Uma colherzinha de chá, isso. Esse já precisa do fermento, não é igual o bolinho de banano, né? Aqui é para ele dar uma leve crescidinha, se não colocar, vira uma panqueca. Ah, tá. Então é só para ele... Pode ser também, você pode fazer assim também. Isso, pode virar a base. Aí aqui a gente vai colocar duas colherzinhas de sopa de água só. Só para ele não ficar muito ressecado. Dá uma misturadinha. E aqui dá para a frigideira. Para não queimar, você tem uma dica. Qual é? Como a chama vai ficar muito próximo da frigideira, para o pãozinho não queimar, a gente vai pegar essa grelhinha daqui, vai colocar para ficar um pouquinho a chama mais alta. Gente, eu não estou acreditando nisso. E quem tem furgão tradicional, que é aquela grelhinha que é comprida, também pode colocar uma em cima da outra? Pode colocar uma em cima da outra, ou pode usar uma frigideira um pouco mais grossa e o fogo bem baixinho. Ele vai dar uma leve tostadinha, mas mesmo assim dá certa a receita. Então vamos ver como é que vai ser. Aqui a gente vai dar uma... Ah, tem que dar uma pré-aquecida? É, uma pré-aquecida. Vou segurar um pouquinho, porque a frigideira é muito pequena. Quanto menor a frigideira, mais alto o pãozinho vai ficar. Verdade. No caso, essa daqui, ela vai ficar um pouco mais fina, mas aí a gente pode dividir ela em duas e viram dois pãezinhos de forma. Dois pãezinhos de forma que podem ser comidos com a maionese de abacate. Exatamente. Aí também é uma receita integrada na outra. Aí aqui a gente vai usar nosso pãozinho. Agora eu vou vir para cá. O tanto que ele já cresceu. Nossa, já cresceu a massinha. Tá bem areadinha. Aqui eu não untei, mas pode untar se quiser, se tiver uma frigideira que não é antiaderente. Vou colocar a massinha. Aí eu sou bom afim, ou não sobe o somzinho. Um clipezinho, na verdade. E aqui a gente vai fechar. Ok. Agora a gente vai fazer a nossa quarta e última receita. Que, na verdade, é uma receita que pode ser usada, inclusive, em festinhas infantis. Não só infantis. Um docinho que parece um brigadeiro, um beijinho. Na verdade, um cajuzinho, não é? Cajuzinho, isso. Porque vai amendoim. Vai. E ela é bem versátil também, como todas as receitas que a gente fez. Você pode usar vários ingredientes nessa base, que é a pasta de amendoim. E viram outras, umas trufinhas, né? Você pode fazer uma trufa com chocolate, ou pode usar essa como uma trufa e só mudar a hora que você for empanar. Pode ser com outros ingredientes saudáveis também. O que você, como você olha, né? Se é uma boa pasta de amendoim ou não, você olha o ingrediente e ela tem que estar só, tem que ter só o amendoim torrado, sem açúcar. Se você quiser fazer em casa, também é possível. E é muito fácil, você compra o amendoim descascado já, né? Bem torradinho. Já torrado e descascado. Isso. Sem sal, sem nada. Coloca na centrífuga e deixa ele bater. Bastante tempo, sim. Bastante tempo. Porque como o amendoim também tem gordura... Ele dá esse olhinho, assim, na verdade. Ele dá consistência. Isso, a gordura do amendoim. Ó, aqui tem quase uma xícara inteira de pasta de amendoim. Vamos colocar no bolzinho e vamos lá ver. Nossa, que pena que o pessoal de casa não sente o cheiro, né? Que tá um aroma delicioso. Aqui é o coco seco, ralado, sem açúcar, tá? Pode comprar... Você pode comprar aqueles saquinhos também industrializados, que já tem sem açúcar. Ou pode fazer. É só ralar o coco e deixar ele desidratando. Na própria frigideira dá pra fazer isso. Legal. Aqui tem duas colheres de sopa bem cheia. Eu vou colocando aos poucos, porque você tem que ir amassando... Amassando com a mão mesmo, né? Isso. E ir sentindo a liga, dar a liga. Que legal. A própria gordura já facilita a gente moldar. É, dá a impressão, quem olha, que foi adicionado um ovo, que foi adicionado uma manteiga e não tem nada disso. Então são só dois ingredientes. E aí esse terceiro ingrediente você pode mudar, que aqui no caso a gente vai usar o açúcar de coco. Aqui a gente pode fazer as bolinhas, pode fazer em formato até de cajuzinho, se a gente quiser, né? Vou fazer uma bolinha aqui que é mais fácil. E coloca no açúcar de coco. Fica bonito, ó. Pra dar aquele docinho que falta no doce, né? E aqui a gente pode fazer várias trufinhas também, ó. Que legal. Que lindo. A gente pode fazer um cajuzinho. Vamos fazer um cajuzinho, que é formato compridinho. Isso aqui também, ó, pode ser uma sobremesa, pode ser um lanchinho da tarde. Às vezes as pessoas ficam sem opção de sair. Ah, o que eu vou levar de lanche e tal? Você pode levar um... E Fernanda, pra quem, por exemplo, veganos, não comem nada aqui de origem animal, animal, aqui não tem nada de origem animal. Isso, é uma boa opção, né? É uma boa opção. E como eu falei, aqui tem bastante gordura, gordura boa. Então dá muita saciedade. Então às vezes você vai falar assim, nossa, mas dois docinhos desses não vai me satisfazer. Satisfaz. Ainda mais pra quem tá de dieta, né? Acho que não tem necessidade de comer. E nem vai conseguir também comer tanto docinho, tanto amendoim assim. Muito legal, dica maravilhosa.